Seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo do canal Tutorial Tech. Eu vou te mostrar aqui hoje como você pode vincular o YouTube do seu celular com o YouTube da sua Smart TV para você poder controlar os vídeos que reproduzem na televisão, no YouTube, a partir do seu telefone. Existem duas formas para você fazer isso. Uma você consegue fazer através do Wi-Fi, ambos estando conectados na mesma rede Wi-Fi da sua casa, tanto o celular quanto a televisão, e outra até mesmo sendo de internet diferente. Por exemplo, a sua televisão estando conectada no Wi-Fi e o seu celular utilizando a sua rede de dados móveis. Também é possível. É o seguinte, quando você já está com a televisão e o seu celular conectado na rede wireless da sua casa, no mesmo sinal Wi-Fi, deve aparecer aqui no YouTube, no seu telefone, esse sinal aqui em cima de espelhamento de tela. Então, quando já está conectado na mesma rede, ao clicar aqui em cima, nessa opção, você automaticamente já começa a espelhar o YouTube na sua televisão. Acabei de clicar ali e o YouTube já começou a abrir na televisão. A partir daí, eu já consegui escolher um vídeo para reproduzir na TV. Mas, se por um acaso você já está com a sua rede Wi-Fi conectada na televisão, configurado, e ainda assim não está aparecendo essa opção para você compartilhar a tela no YouTube, vou te ensinar uma outra forma. Você vai abrir na sua televisão aí o aplicativo do YouTube, tá? Então, você vai no menu de configurações e abre o aplicativo do YouTube. No meu caso, já está aberto aqui o YouTube, que eu acabei de abrir. E você vai, com o controle remoto, selecionar a opção de configurações dentro do YouTube. Então, eu vou colocar aqui no canto, vou vir em configurações, primeiramente aqui, porque aqui a gente vai encontrar um código de sincronização dos dois dispositivos. Você já pode perceber que aqui na televisão já está mostrando a opção para você vincular outro dispositivo com a sua televisão. Então, você seleciona essa opção, clica ali, e aqui abaixo já vai ter a opção aqui, ó, vincular com o código da TV. E aqui na televisão está sendo mostrado um código. A primeira opção aqui é a opção que eu já mencionei, que é vincular através do Wi-Fi. Apenas estando conectado na mesma rede Wi-Fi, já deve aparecer a opção. Mas caso não apareça, você tem a segunda opção, que é vincular através de um código da televisão. E de que forma que faz isso? Quando você já visualizar esse código, você vai no seu celular, no aplicativo do YouTube, vai vir na sua conta, então eu vou clicar aqui em biblioteca, clicar na minha conta aqui em cima, ó, exatamente. Vem em configurações, se você não percebeu, eu vou voltar de novo, acessa a conta aqui do seu canal. Vou clicar aqui na minha conta para acessar. Vou vir em configurações, no telefone, e vou clicar aqui, ó, assistir na TV. No meu caso aqui já está mostrando que está vinculado na televisão. Eu vou clicar aqui em desvincular para inserir o código da TV. Se o seu telefone não estiver vinculado, você vai visualizar essa opção aqui, ó, inserir código da TV. E aí com o código aparecendo na tela, é só você vir e digitar. Vou clicar no botão vincular. Eu vou sair do sinal Wi-Fi da internet da rede wireless e vou utilizar a internet do telefone, os dados móveis, para você perceber que é possível sim reproduzir a imagem do celular no YouTube, na televisão, sem você estar utilizando a mesma rede Wi-Fi. Então eu vou colocar aqui um vídeo do canal, isso aqui, ó, como recuperar a foto apagada do celular. Vou colocar em reproduzir. Automaticamente o vídeo já vai começar a ser reproduzido na televisão, sem mesmo estar conectado na mesma rede wireless. Se você quiser reproduzir algum conteúdo de mídia que esteja salvo, por exemplo, no seu telefone, que não seja do YouTube, talvez alguma música, algum vídeo, alguma foto, eu já gravei um vídeo sobre isso. É inclusive esse vídeo que está aparecendo aqui, ó, como transmitir a tela do seu celular na televisão. Eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo também na descrição do vídeo. Assim você não precisa necessariamente utilizar o YouTube, mas você pode reproduzir qualquer mídia que esteja no seu telefone e exibir as imagens, os vídeos na televisão também. O link vai estar na descrição para você ver esse vídeo. Deixa um like aqui no vídeo se você gostou, se realmente foi útil para você. Se inscreve no canal porque toda semana eu posto conteúdo novo com dicas e tutoriais de tecnologia que um dia você já precisou ou ainda vai precisar. Deixe seu comentário e também te vejo no próximo vídeo.